Música 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 Fernando Música 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 Foi Raios, foi Fungiú! Assim está bem, rico! Que rico fim de semana! Ora, isto estamos a 24 para 25 de... de janeiro de 2015, que é o Tom Gonçalo na minha terra em Covelos. É, é, pois claro, eu não vou, mas gosto de saber que está bom. Eu não vou porque nunca alha. Então uma boa noite. Mulher, está-se a musga. O popó da namorada. Ah, está bem, mas já agora, agora o senhor vai falar para mim, ora, falo para aqui para o vídeo, que isto é o conjunto típico, os lusitanos, de Nini. E não há confusão. Pronto, ficamos assim. Nem há outro. Nem há outro. São vocês e eu e mais ninguém, continuação de boas festas, uma boa noite, um fim de semana. De Nini para o mundo. Tchau.